Olha, a gente começa a edição de hoje falando de um assunto muito sério, as mortes no trânsito. Em todo o estado de São Paulo e também aqui na região, os números ano a ano são alarmantes. Tanto que a polícia rodoviária tem feito um trabalho de conscientização. De repente, quando eu vi, eu tava ali, já caída no chão, as pessoas chamando a SAMU, sabe? Sônia ainda custa tirar da memória as lembranças do acidente de moto em que se envolveu há algum tempo. Em um dia aparentemente normal, a autônoma quase perdeu a vida. A minha moto pegou no retrovisor e foi raspando, só que na frente tinha uma caminhonete parada. Na hora eu já soltei a minha moto, né? Porque eu sabia que eu ia me esborrachar. Então, quando eu soltei a moto, a primeira coisa que eu fiz foi pegar minhas mãos e mirar lá na caminhonete, né? Aí na hora que eu peguei a caminhonete, na rabeta da caminhonete, eu bati aqui. E no que eu bati aqui, meu pé foi pra dentro, eu peguei e caí. Aí eu desmaiei. Apesar das idas e vindas ao médico e o longo período de recuperação, Sônia está viva. E hoje alerta outros motociclistas sobre os riscos do trânsito. Pra todas as pessoas que, principalmente os motoqueiros, né? Que estão no trânsito, pra sempre, sabe, tá olhando ao redor, né? E, se possível, no retrovisor atrás também. A estatística dos acidentes ainda assusta. Em todo o estado de São Paulo, somente no ano passado, quase 5.500 pessoas perderam a vida no trânsito. Os números são maiores do que o de pessoas assassinadas. Nas regiões oeste e noroeste paulista, uma situação parecida. Em 2018, nas três maiores cidades, Arassatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, 118 pessoas morreram vítimas de acidentes nas ruas e rodovias. Para tentar reduzir essa estatística preocupante, a concessionária que administra uma das principais rodovias aqui da região, a polícia rodoviária e outros órgãos estão realizando uma campanha de conscientização. A ação faz parte do movimento Maio Amarelo, que chama atenção para os acidentes no trânsito. Para cada momento do dia, existe uma ação específica em cima de um público-alvo. E nesse caso, por exemplo, aqui hoje, o nosso público-alvo é o motociclista, um dos mais vulneráveis no trânsito. Verificamos nas nossas estatísticas que o motociclista, infelizmente, é um dos veículos que mais se envolve em acidentes de trânsito com morte na nossa região. Para os motoristas, de uma forma geral, a junção do cuidado diário e o trabalho desses profissionais é essencial. Tá legal, né? É importante para mim, é. Muito bom, hein? Bom demais.